E as normas específicas para abrir um foodtruck, o empreendedor precisa de licença de ambulante ou de uma TPU, um termo de permissão de uso. Pode acontecer de um município também exigir inspeção e normas de equipamento que o empreendedor irá utilizar. Por isso, sempre mantenha os alimentos em temperatura adequada e seu veículo higienizado para evitar possíveis problemas no caso de uma vistoria. E para se informar, vá até a prefeitura do seu município. Cada prefeitura trabalha com uma certa legislação, seus fiscais também às vezes interpretam cada um do seu jeito, mas sempre trabalhar dentro do bom senso. Manter um ambiente sempre organizado, limpo, trailer organizado também, trabalhar com higiene, trabalhar com touca, com luva. Então ele vai olhar o âmbito geral, vai verificar também, vai pedir sobre o trailer, o trailer está documentado, emplacado, tudo dentro das normas técnicas de fabricação. Então, olhando tudo isso num pacote, você não vai ter problema. Então, conosco, a parte do trailer, ele se encaixa num âmbito nacional. Toda vez que a gente fabrica, a gente faz dentro das normas técnicas vigentes naquele ano de fabricação. O que realmente muda é uma cidade para outra. Às vezes um pede duas pias, o outro não precisa. Às vezes precisa de um reservatório para colocar o sabonete líquido, papel toalha, outros não precisam. Enfim, alguns detalhes básicos, mas o importante é ter num geral um negócio bem feito, bem organizado e bem montado. E sim, claro, com uma empresa que trabalhe dentro das normas que nem a Lug e Trailer. Então, essas são as dicas relacionadas à formalidade. Então, você que quer iniciar o seu negócio, claro que você pode iniciar o seu negócio, fazer isso no decorrer do processo. Até porque se a fiscalização bater, eles vão te dar um prazo de regularização, tudo certinho. Então, não precisa se preocupar. E é bem mais fácil que montar uma sala comercial. Tá ok, pessoal?